Estamos sempre precisando de algo, de um carro novo, de uma casa nova, de um emprego com salário melhor, de melhoras na saúde, seja a sua ou de algum familiar ou amigo próximo. E sempre que encontramos dificuldades, medos e obstáculos em nossas vidas, recorremos a uma força maior, que é Deus. Então pedimos, fazemos orações e até mesmo promessas para que possamos ter essa graça recebida. No entanto, nem sempre agradecemos a Ele e o simples fato de poder acordar pela manhã, bem de saúde, com vontade de viver e encarar mais um longo dia de trabalho, já é uma grande conquista, conquista essa que muitos sonham em ter. Por isso, lembre sempre de agradecer o seu Deus. Sempre, seja pelo dia que se inicia ou termina, que as demais conquistas virão naturalmente com o fruto do seu trabalho e dedicação, pois Ele estará sempre com você, te ajudando e te auxiliando. Por isso, te agradeço, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa conquista em minha vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.